Sucesso de Zainara Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor Vai, sai Só que dessa vez Eu não vou querer mais Vai, eu não aceito mais Eu sei o que você me fez, não Isso não se faz, vai Não volte nunca mais Lembro quando nos casamos Lembro quando nós fizemos Juras de amor Juras de amor Juras de amor Tudo que você falou Tudo que você me deu Você sabe disso São só migaias de amor São só migaias de amor São só migaias de amor Tudo que você me deu Tudo que você me deu Foi buscar carinho Onde nunca teve Foi buscar carinho Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar o eu também Pro seu te amo falso Eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com Julia Marques Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Vem com Julia Marques Vem com Julia Marques Infelizmente sou Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Eu não sei por que me entreguei Eu não sei por que me entreguei Eu sempre te avisei Sempre te avisei Alertei Mas você não me escutou De tanto errar comigo Meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo Eu posso sofrer Mas voltar tem nem perigo Eu vou morrer de beber Mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber Mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu beijo Tu não merece o meu amor Eu não sei por que me entreguei, eu amei quem não me amou Sempre te avisei, alertei, mas você não me escutou De tanto errar comigo, meu coração criou armadura Eu não fui feliz contigo, eu posso sofrer, mas voltar tem nem perigo Eu vou morrer de beber, mas eu não volto pra você Vou me acabar de beber, mas eu não volto pra você Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu beijô Tu não merece o meu amor Vem com Joveá Marques Você fez a diferença no meu coração A saudade, a carência e a solidão Fora embora e agora floresce a paixão O riqueza e água só se mudam de lugar Em mim nunca se acaba essa vontade de ficar Todo dia, toda hora do seu lado Adoro te amar Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor assim comigo Depois que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria, farra, festa Todo dia comemoração Meu amor Chegou Meu amor Você me completou Meu amor Paixão bem querer Meu amor Eu dou pra você Eu andava assim sem sal, desiludido Faltava um grande amor Eu andava assim comigo Meu amor Meu amor Paixão bem querer Meu amor Eu dou pra você Meu amor Eu andava assim sem sal, desiludido Chegou 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 Meu amor Meu amor Você me completou Chegou Meu amor Meu amor Paixão bem querer Meu amor Meu amor Eu dou pra você Ei, 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 ei Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a céu Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Preciso dizer Preciso dizer Que preciso Preciso dizer Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Vem com Gildéa Marques Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Vem com Gildéa Marques Sabe Sabe Bem que eu te avisei Mas você não quis me ouvir E hoje vem e me pede pra voltar Se lembre-se E me traiu mais de uma vez E me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim E me traiu mais de uma vez 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 Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei E me traiu mais de uma vez Se lembre Que me traiu mais de uma vez E me traiu mais de uma vez E me traiu mais de uma vez E traição não tem perdão Vê se não liga mais pra mim Mas some, só some Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Eu me enganei Cê sabe bem, Deise Que eu te amei demais Que sempre te amei Mas me enganei Você não vale Nenhum real Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será anel Lembro que eu prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amatraumatizer Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amatraumatizer Juntou Um pouco de falhar No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Mas com todo mundo Fui eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amatraumatizer Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amatraumatizer Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei Eu não cuidei As lembranças do nosso amor, nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho, pensando em você Ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor, nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei, mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho, pensando em você Ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Oh 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 Amor, de ti, dói o meu coração ao lembrar que parti Quando eu te encontrei, era amor sim Eu nunca pensei que fosse fugir de mim Não era pra eu sofrer, eu sei Mas hoje me lembrei Que já não vou mais ter você Meu sonho era te beijar E contigo ficar E nos teus braços me entregar Amor meu Só de imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar No meu peito uma dor Pois nunca imaginei Perder seu sorriso lindo e o seu amor Por que que acabou? Se era eu a sua vida Jurou me amar Mas fez feridas e me abandonou O tempo nos afastou demais Hoje eu não tenho paz Pois não consigo te esquecer Sabe o meu coração Sabe o meu coração Só quer sua atenção Eu sinto falta dos beijos seus Amor meu Só de imaginar E você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Amor meu Só de imaginar Que você não vai mais voltar O meu coração Fica em pedaços ouvindo a nossa canção E ao lembrar da sua voz Fazendo planos para nós Eu choro toda noite Só em pensar Vem com Joveá Marques Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você É visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro Só a pronta E o que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde diz Que o amor é fogo E arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Vem com Gildéa Marques Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Viu a mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz A que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Eu vou voltar pra você Eu vou voltar pra você Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Toda vez que eu te vejo Com o coração disparado Meu olhar admirado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir e acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Uh Isso é amor É amor É amor Amor Isso é amor Isso é amor É amor 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 A gente tem brigado tanto Tá virando até rotina Um Um Reclama Da frieza E o outro da bebida E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende o nosso fogo Se não acende o nosso fogo Nada mais combina Vai Vai que numa hora dessas Eu te perca E não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus efeitos vão virar Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que Vai que E E quando a luz do quarto apaga Já não sai faísca Se não acende o nosso fogo Se não acende o nosso fogo Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perca e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas E quando a luz do quarto apaga Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que numa hora dessas Eu te perca e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que E numa hora dessas Meus efeitos vão virar a saudade E a saudade encontra outro peito E eu que deixo de ser imperfeito Vai que Vai que Não dá mais Meu amor Nessa estrada só eu vou Falta faz Não minto Do que vale amor sem calor Não posso seguir sozinho Sem você do lado Meu peito não dói mais A lembra do passado Posso curar minhas dores Posso curar minhas dores Mudar meu modo de ser Conhecer 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 outros E Não Não Vou aceitar Não Vou aceitar Não dá mais Ser refém de você Eu não vou aceitar Ser refém de você Não vou mais aceitar Ser refém de você Eu não vou mais aceitar Eu não vou mais aceitar Eu não vou mais aceitar Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Você me abraça Águas de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é teu Todinho Teu Oh 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 Meu coraçãozinho É teu Todinho Teu Oh 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 Quem uniu a gente não separa Eu sou seu fogo Eu sou seu fogo você me abraça É Águas de chuva em nós Tanto, 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 tanto O meu coração O meu coração é teu Todinho Todinho O teu Oh 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 Enrico Oh Em Em Oh 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 Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não valorizou Nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Só mentiu Todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Terminar foi livramento Vem com Juliana Marques Espelho, espelho meu Me diz por que que eu estou chorando Por alguém que não vale nada Que eu amava e estava me enganando Ela não me amou Ela não me amou Todo esse tempo Ela não me amou Nosso relacionamento Ela não me amou Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, terminar foi livramento Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, com ela eu perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Quem amar não trai, terminar foi livramento